Fala galera, eu tava aí passeando pelos esgotos do Twitter quando eu vi uma coisa que me chamou atenção. Pra quem não tá sabendo, né, a gente tá passando por uma reforma administrativa, né, porque trocaram os governos. Esse novo governo ele resolveu taxar aí as compras internacionais, as compras acima de 50 dólares. E o que tem de gente reclamando sobre essa taxação não é brincadeira. É claro, porque assim, a gente já paga muito imposto em tudo que a gente faz. A gente compra uma coisa que já sofreu imposto, em cima de imposto, em cima de imposto. Eu acho que todo mundo sabe disso aqui. E o que eles querem agora é colocar uma taxa de 90% em cima do valor das compras internacionais acima de 50 dólares. E isso é o que tá lá, né, que eles querem fazer. Quem você acha que são os maiores prejudicados com esse aumento, com essa taxa, né? São as pessoas ricas? São os políticos? É o governo ou é o povo? O povo sempre é o alvo. O povo sempre é o que leva na tarraqueta, leva no fiofó. E assim, vendo lá o Twitter, né, algumas postagens a respeito, eu vi o tanto que a turminha do amor, vocês sabem muito bem quem que é a turminha do amor, né? Vocês sabem que essa turminha do amor sempre falou em nome da população, eles sempre agem como os justiceiros sociais, os heróis virtuosos que o mundo precisa, porque sem eles nós não somos nada, né? Então, assim, teoricamente, esse pessoal, eles deveriam se preocupar com o povo, né? E eu peguei um post em específico aqui, de uma famosa aqui no YouTube, eu vou censurar aqui pra vocês não saberem quem é, mas é uma famosa aqui no YouTube, que não mora aqui no Brasil, mas ama da Pitaco. Ela falou o seguinte, pessoal, ver se tem base o que ela falou. Essa taxa de 92% da Shopee, não é só Shopee, é Shopee, AliExpress, Shen, vai custar caríssimo pro governo. É um vacilo bem tosco. A sensação de injustiça, e é injusto mesmo, fica na cabeça das pessoas e vai ser explorada para fins eleitorais com muita força. Esse foi o post dela. E eu te pergunto, a preocupação dessa pessoa e da maioria das pessoas aí, que são a galerinha do amor, eles são com o povo ou eles são como o povo vai reagir a essa medida do governo? Porque, assim, vai custar caríssimo pro governo, governo, segundo essa pessoa. Vai custar caríssimo pro governo. É o governo que faz as compras. É o governo que faz as compras das bujingangas. A explicação das pessoas, assim, que gostam de passar pano, é que isso serve pra fortalecer a indústria nacional. Agora me fala, quais desses produtos que você compra aí no mercado chinês, esses action figure, essas bujingangas... Cara, tem bujingangas de tudo quanto é coisa. Quantas dessas bujingangas são feitas aqui no Brasil? É um número ínfimo. As pessoas compram as coisas lá, a Shen até que vai, né? Shen é roupa, até que vai que eu falo assim, tem roupa aqui no Brasil, mas lá tava sendo produzido mais barato, né? Mas eu tô falando das bujingangas do AliExpress, da Shopee. A maioria das coisas não é produzida aqui no Brasil, e eles colocaram uma taxa de 92%. Aí, olha só, teve um cara que respondeu pra ela assim, ó, se Tarcísio se candidata à presidência em 2026, e se na campanha ele mete um irei tirar o imposto de 92% de compras internacionais, já era qualquer chance de ganhar do indecoroso. O atual governo, por meio de tatatá, está cometendo um erro grotesco que vai custar caro. Então, vai custar caro pro governo? Vai custar... Cara, sinceramente. Aí ela respondeu, exato, o impacto na cabeça da galera é real e muito difícil de superar. Então, assim, a gente vê que a preocupação desse pessoal nunca foi o povo. Sempre foram eles mesmos. Sempre é a própria galera. E sim, muito burro que protege o governo, que não pode criticar por algum motivo, tá tentando fazer aquele malabarismo, aquele contorcionismo pra explicar o porquê que é certo. Já teve gente falando assim, não, é, é, isso sempre aconteceu, isso já tava na lei, já tinha que ser, é, é, porque não tava sendo feito, mas sempre existiu. Ah, é, muito bom então, né? Mas era isso aí, vídeo rápido mesmo, só pra mostrar pra vocês, assim, que essa galerinha que se diz importar muito com o povo, na verdade eles nunca se importaram com o povo. Só o povo se importa com o povo. E político bom não existe. Sempre vai ter alguma coisa ali por trás que vai beneficiar alguém, certo? Mas é isso aí, gente, se vê na próxima, falou, valeu e até. Tchau, 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 tchau.